Fala meu caro Ghost, beleza? Tudo bem com você? Eu sou o Alex Frost do canal Alex Frost Games e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês relacionado a como que eu jogo Ghost Recon Breakpoint no PC desde o lançamento até agora ou seja, você vai ver as minhas configurações qual o nível de dificuldade que eu jogo como que eu faço pra jogar no PC o que que eu utilizo e lógico, esse aqui vai ser o vídeo para PC você que tem console pode assistir também porque pode vir ao caso que você tenha um PC depois ou queira saber como é que se comportaria no PC mas vai ter um vídeo também no PS4 eu só tenho essas duas plataformas aqui no canal então eu vou mostrar nas duas em vídeos separados pra não ficar tão grande então aqui vocês estão vendo a versão PC e vocês sabem que muitos vídeos, conteúdo vasto de Ghost Recon Breakpoint você encontra no canal Alex Frost então pessoal, eu vou trazer esse vídeozinho aqui e ele vai contar mais ou menos vou tentar detalhar, vai ficar um pouco longo também mas vai fazer parte de uma conversa aqui com vocês que é falando das configurações que eu utilizo aqui no jogo e lógico que vai abranger muita coisa quando você está jogando no PC você depende de vários fatores tais como o hardware que você está utilizando como que você vai jogar os periféricos e tudo tudo isso faz parte da composição do jogo aqui eu estou jogando com o Ghost Recon desde 2019 desde a sua beta fechada e logicamente que tem passado alguns periféricos no meu PC fiz algumas compras de lá pra cá mas por conta de querer sempre melhorar a situação então o que é que eu fiz já tive o placa de vídeo que eu tive que as placas de vídeo são as fundamentais pra gente estar falando aqui nesse vídeo placa de vídeo a primeira placa de vídeo que eu tive pra jogar Ghost Recon Breakpoint foi a 1070 Ti e na 1070 Ti eu jogava em 2K depois tive a 2070 que passou um curto período aqui também joguei em 2K e hoje eu tenho a 3080 e também estou jogando aqui pra vocês em 2K por que que eu estou jogando em 2K? pelo simples fato de que eu faço streaming e gravação e utiliza programas junto com o jogo rodando então pra não afogar a placa de vídeo não afogar o PC eu costumo passar em 2K porque pra mim, para o YouTube o YouTube muita gente acho que 90% das pessoas porque dá pra ver isso daí no YouTube 90% das pessoas assistem 1080p porque o celular não roda acima de 1080p então não faz sentido às vezes eu fazer algum vídeo aqui muito elaborado gastar muito da minha configuração pra trazer um vídeo em 4K mas eu posso jogar em 4K a partir da 2070 4K roda liso esse jogo e muito bem mas eu sempre prefiro 2K e gravo também em 2K no Streamlabs OBS ou às vezes até pelo programa da NVIDIA ok? eu vou deixar até o contador de FPS rodando aqui na tela pra vocês verem o contador da RTX 3080 e aí eu fiz alguns sets aqui pra ficar mais adequado pra isso de vez em quando eu tiro do 2K quando eu não tô gravando e nem streamando e boto no 4K e roda totalmente bem mas aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço mais corriqueiramente mostrando já como eu gravo e como eu streamo bem vamos lá ó primeiro eu vou falar o seguinte configuração depois eu falo nível de dificuldade como é que eu jogo como é que eu faço pra fazer as jogatinas aqui no canal vamos primeiro pra configuração configurações eu vou partir logo pra parte gráfica que é o que importa pra muita gente vou tirar isso aqui da tela não sei nem se tá aparecendo a configuração ali da NVIDIA mas beleza tirei da tela eu jogo em tela cheia 16x9 tá aqui o 2K como vocês estão vendo 1440p o V5 eu deixo ligado posso deixar desligado com ele desligado no 2K eu consigo bater às vezes 130 FPS ou mais eu não lembro acho que é 130 mas depende também da configuração que tá mais abaixo disso aí taxa de resolução eu deixo no 60 mas posso usar 120 meu monitor não minha TV é uma QLED de 8K e ela tem frequência virtual de 240Hz só que o jogo aqui ele não encontra 240Hz acho que também por conta do cabo meu cabo HDMI é um 2.1 blindado a ouro e ele é muito bom e eu consigo setar em 120Hz mas eu prefiro jogar em 60 ok qualidade de textura eu deixo no Ultra poderia deixar no máximo mas eu prefiro deixar no Ultra que pra mim já tá bom escala de resolução sem HDR desligado que eu não gosto do HDR não acho legal Temporal Injection e Anti-Aliasing ligados mas também utilizo o Anti-Aliasing que tem do programa nativo da GeForce NVIDIA também faço alguns settings lá você pode isso aí fazendo de acordo com a sua placa você vai fazendo uma uma dar uma mexidinha lá também né campo de visão poderia usar 100 eu deixo no 72 e pra mim não vejo muita diferença nisso daí nitidez isso aqui é mais pra placas da AMD mas eu deixo ligado não tem problema nenhum a intensidade eu deixo em 80 agora na pré-definição eu deixo personalizado eu coloco oclusão do ambiente no máximo nível de detalhamento no Ultra posso colocar no máximo também fica de boas o filtro anisotrópico eu deixo no 16 sombra no espaço da tela deixo ligada qualidade do terreno Ultra qualidade da grama muito alto reflexo no espaço da tela alto sombra do sol Ultra qualidade de simulação de tecidos alta desfoque eu não gosto então eu tiro encandescência eu deixo porque é muito bonita a encandescência aqui no jogo dispersão e subsuperfície quase que não sai travou língua muito alta sombra de grande distância alta neblina pra mim não faz diferença se tem neblina então eu tiro deixo em baixa e borrão também não gosto então eu tiro também tá e aí eu gasto 6.254 MB de 10 GB que a placa tem de VRAM poderia colocar mais aqui tranquilo dá pra acertar tudo no máximo aqui que gasta acho que 8 então fica sobrando aí VRAM só que a VRAM parte dela também é utilizada no Streamlabs OBS tô só com trava-língua hoje galera foi mal com o Streamlabs OBS e aí gasta mais um pouquinho de VRAM é lógico e programas rodando junto Discord também então eu prefiro não afogar por mais que sobra espaço eu prefiro não afogar agora vamos pra outro extremo da 3080 pra 1070 como é que eu jogava lá? na 1070 TI eu conseguia jogar em 4K a 60 FPS e isso tá lá no começo do canal se vocês voltarem os vídeos aí de 2019 vocês vão ver meus vídeos lá que eu tô jogando em 2K só que transmitindo em Full HD aí eu já não transmito na mesma qualidade até hoje eu só transmito em 1080p mas jogo em 2K fora de live gravação 4K na 1070 TI eu jogava em 2K 60 Hz só que aqui já não era ultra aqui eu deixava no alto escala de resolução eu acho que eu deixava 80 aqui desligado aqui ligado vamos ver aqui ó no 10 aqui ligado do mesmo jeito que tá aqui partir pra cá na oclusão de ambiente aí eu já mexia eu deixava aqui no alto nível de detalhamento eu acho que eu deixava no alto também filtro eu deixava no 8 sombra eu deixava ligado qualidade do terreno aqui eu deixava o alto ou médio se eu não me engano não, aqui eu deixava alto e na qualidade de grama eu deixava médio tá? ah, deixava médio reflexo na tela eu deixava médio também sombra eu deixava alto porque abaixo de alto fica feio qualidade de simulação de tecidos eu deixava médio desfoque desligado encandecência ligado esse aqui eu deixava no alto esse aqui no médio neblina e borrão eu tirava então era essa a minha configuração beleza? na 1070 TI na 2070 eu aumentei lógico acho que eu jogava tudo no parecido com esse daqui eu acho e aí aqui na personalização de controle tá desse jeito aqui velocidade do cursor 73 que isso aqui é nesse tutorial fica rapidinho como vocês estão vendo velocidade de rolagem também que essa velocidade aqui eu também aumentei para 86 pra ficar rapidinho eu chegar logo nas coisas acessibilidade básica 50-50 que é do controle e avançada eu não mexo tá aqui default tá? vibração eu gosto então eu deixo aqui no alto tal dead zone nenhum aqui vocês estão vendo na tela acessibilidade do drone 45 aqui é a movimentação do drone e deixa eu ver tem mais alguma coisa aqui acho que é aqui mira na mira sobre o ombro aplicação do modo de mira sobre somente arma atual sem assistência no controle distância da câmera longe a dinâmica fica longe e perto dependendo da situação agitação da câmera eu deixo orientação no paraquedas deixo ligado também e isso aqui isso aqui acho que é o básico pra falar pra vocês então é essa configuração que eu tô jogando no computador agora vamos partir pra dificuldade dificuldade mesmo quando o jogo chegou como eu já tinha uma jogatina dos anteriores Ghost Reckons né eu percebia que não só ele mas jogos da Ubisoft você tem que jogar na dificuldade mais elevada então pra mim o nível de realismo uma coisa mais legal de jogar os Ghost Reckons Assassin's Creed também é você colocar no nível mais difícil então assim que chegou eu coloquei no extremo quer dizer assim que chegou não eu joguei acho que duas missões no avançado e depois eu passei pro extremo porque eu vi que tava a mesma dificuldade do Wildlands então pra mim também foi legal botar no extremo aqui por mais que ele tivesse chegado nesse modo aqui que foi o regular né que foi com nível de equipamento quando chegou imersivo já era pra mim imersivo é o melhor modo pra estar jogando Ghost Reckon tem vários vídeos aqui que vão falar muita coisa disso que eu tô falando aqui pra vocês neste vídeo procura aí no canal dica de Ghost Reckon Breakpoint a playlist e aí eu jogo no extremo aqui na dificuldade tática eu jogo personalizado eu jogo em um nível que consiga ser mais hardcore do que o Elite o Elite é o último só que ele deixa algumas coisas ligadas principalmente no HUD então esses dois aqui vão estar ligados na imersividade plus que eu adotei aqui no canal no personalizado eu faço o que? jogo com uma arma quantidade de bandagens poucas cura de ferimentos não risco de ferimentos sempre consumo de energia extremo regeneração de saúde nenhuma perda de munição recarregar sim e noite mais escura eu só jogo noite mais escura quando eu tô fora de live porque quando eu estou em live dependendo do monitor do celular ou da televisão que você esteja assistindo pode ficar muito escuro mesmo eu colocando a visão noturna então em lives e vídeos eu tiro a noite mais escura pra não ficar desagradável pra quem tá assistindo lógico que é muito maneiro você jogar com a noite mais escura mas em live pra mim não é bom pra minha situação os parceiros você pode desligar ou ligar as habilidades especiais exibição de armas no disparo de securidade deixo ligado e aqui social e bivacs eu prefiro jogar sem loja nos bivacs só em ereon porque eu acho meio estranho você tá no bivac e tá comprando coisa em loja não tem loja no bivac então eu deixo somente em ereon garagem nos bivacs mas também do nada plotar tá lá um helicóptero isso aqui eu deixo só raramente em algumas situações mas quando eu vou jogar de forma séria eu deixo só ereon então essa aqui é a dificuldade né tática e dos parceiros e bivac na interface aqui praticamente eu tiro todo o HUD então vocês estão vendo aqui que tá nunca 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 aqui também retículo, energia arma técnica nunca lembrete de missão eu deixo dinâmico apertar pra baixo no controle eu tô usando o controle aqui do Xbox que pra mim é o melhor controle pra você estar jogando jogos controle do Xbox você aperta pra baixo no direcional digital e aparece a missão né e a gente vai ter um probleminha que eu vou falar aqui nesse vídeo medidor de detecção nunca mensagem de aviso nunca às vezes aparece na tela mesmo você desligando isso aqui aparece na tela de vez em quando e é chato mas deixa o no nunca marcador de spoiler também tiro shader de interação eu deixo né pra dar um brilhinho ali isso foi uma coisa que chegaram nas últimas atualizações mas que às vezes você não nota isso o Ubisoft tem que consertar esse shader também deveria estar pra equipamentos que tenham informação como notebooks smartphones e documentos né porque quando a gente joga sem HUD não aparece o izinho de informação e o shader não contempla esses equipamentos a gente fica às vezes sem HUD numa live num vídeo tentando procurar onde tá a informação e não vê porque não tem shader então Ubisoft dá uma consertada nisso aí descritivo de spoilers é descrever o que você tá ganhando às vezes eu deixo no leve às vezes eu deixo desligado às vezes eu deixo ligado pra aparecer assim principalmente quando eu tô em live que a galera quer ver o que eu tô ganhando então eu deixo ligado às vezes desligo barra de XP desligada aqui no marcadores de HUD é tudo no nunca tudo no nunca mini mapa também no nunca pra você que tá começando o jogo eu aconselho você não utilizar esse mini mapa aqui porque ele vai te deixar acostumado em uma facilidade maior coloca no no mini mapa você coloca no mini mapa aqui pode ser no sempre e deixa no leve que vai ficar essa bússola essa bússola ainda tem um problema que eu gostaria que a Ubisoft mexesse nela pra que só deixasse a bússola quando você tem essa mini bússola aí que é muito maneiro você pode estar com o relógio ali eles pegaram com certeza o relógio do inimigo e olha a bússola e tal pra mim é normal só que essa bússola em específico aqui no jogo ela mostra quando você foi detectado quando tem alerta quando encontrar o cadáver porque aparece o dizer disso daí e isso daí é uma coisa que eu não gosto eu devia tirar isso daí ou ter a opção pra tirar ficar aqui completa, leve e tirar as detecções seria muito maneiro só ficar a bússola lá na tela então acho mais legal nessa parte aqui eu tiro tudo mapa tático eu deixo dinâmico pra saber onde é que tá as coisas pelo menos no tático no módulo cooperativo disparo sincronizado eu tiro despolui a tela notificações aqui eu deixo pra dizer que a missão foi completa ou que o ranking foi completo e tal localização eu deixo essa localização justamente pra saber onde é que eu tô e pra quem tá me assistindo também saber onde é que eu tô por sinal nos meus vídeos vocês vão perceber que no canto inferior direito lá na outra ponta aqui de onde eu tô da webcam vai ter sempre no rodapé o local que eu tô e a província vocês tem que se habituar a ver isso daí nos vídeos viu galera e pra vocês também lembrete de comandos a pé eu tiro às vezes eu coloco porque às vezes é como eu falei da parte das informações que eu falei lá em cima né às vezes você tá numa live e quer fazer rápido e não aparece o equipamento que é pra pegar a informação então às vezes eu ligo isso daqui comando de veículo eu desligo desativar a interface também e ativar eu desligo atalho pra chamar jogador eu desligo também fio de gás também desligo contador de drones também desligo então é isso que eu utilizo aqui uma dica que eu vou dar pra vocês tentem utilizar a audição a audição é um fator muito essencial no Ghost Reckon porque é com ela que você vai saber onde é que estão os inimigos por sinal falando em audição eu tiro a legenda também do HUD eu não uso a legenda porque isso também te ajuda a facilitar o jogo a música também eu tiro a música do jogo porque o tom de música ele te diz se tem inimigo próximo ou não isso facilita bastante então eu tiro eu tento deixar o mais real possível esse jogo mas voltando pra parte da audição é muito bom você ouvir os sons do jogo porque você vai ouvir pessoas falando você vai saber mais ou menos a direção do inimigo onde é que ele tá no mapa você vai saber quando que é lançado um míssil ou não então é muito bom você tá a par disso de saber se guiar pela sua audição e até é bom que você vai especializando-se nessa parte também então audição é tudo nesse jogo e pra ter uma audição boa você tem que ter um volume bom e aí eu vou falar outra coisa eu tenho aqui alguns equipamentos de som como por exemplo a TV ela tem o som da TV que sai diretamente pela HDMI da minha placa de vídeo é um som legal só que ele atrapalha se eu tiver explosão aqui vai dar retorno no microfone pra vocês e também ele não detecta todos os sons tem que aumentar bastante aqui pra ficar detectível alguns sons como passos então o da TV às vezes não é muito legal e eu tenho um aparelho de som antigo aqui que é da Aiva que ele é muito bom mas muito bom mesmo parece que você tá no cinema se eu tiver fora de live e jogar com ele ele estronda o chão de tão bom que ele é e dá pra perceber som de passo é muito bom vocês não tem noção não dá pra mostrar pra vocês como é legal mas ele proporciona muito a ambientação do jogo outra coisa que eu recomendo pra vocês é utilizar um headset que seja bom eu utilizo aqui o headset da HyperX que é esse daqui que é o Cloud Alpha 2 esse headset da Cloud Alpha 2 ele é muito bom mas muito bom mesmo vocês podem ver na descrição aí dele na loja que ele tem umas qualidades umas propriedades muito boas e ele tem também uma entrada USB só pra PC pra console não vai que ele te disponibiliza o Surround Sound 7.1 virtual mas muito bom então com esse Surround Sound ele se assemelha muito ao som que eu falei da Aiva que eu tenho aqui embaixo e é muito legal cara você ouve tudo no seu ouvido a mesma coisa que eu utilizo no som que eu falei pra vocês no aparelho de som que tá aqui ligado no PC também chega nesse headset esse headset é muito bom HyperX tá de parabéns por esse headset aí e é isso então a audição vai te privilegiar jogar praticar o jogo vai te privilegiar jogar nessa dificuldade vai trazer mais realismo jogar nesse nível de interface que eu coloquei e imersividade plus também vai te ajudar bastante então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de como que eu jogo joguem vocês também nessa dificuldade que eu garanto que vocês vão gostar bastante e vão ver um outro modelo de jogo cara jogar no normal e no avançado tomando um monte de tiro parecendo uma esponja de bala não tendo dificuldade nenhuma é outra é uma coisa assim que não chega perto do realismo do realismo e não te traz uma jogatina tão bonita e tão boa quanto essa aqui quando você tá no extremo pessoas e membros do canal já adotaram isso e falaram pra mim todas falaram pra mim cara é um outro jogo jogar no extremo no imersivo e tal e tirando as coisas pouco a pouco então é isso galera já sabe né se inscreve no canal pra dar uma força também comprem nos links que tá na descrição tem a minha loja da Amazon tem a minha loja da Magazine Luiza vocês não vão ter nada adicional tem promoções relacionadas nesses links vocês vão lá façam suas compras e vão ajudar o canal se quiser ajudar mais ainda seja membro seja membro aí do canal nos ajude e o helicóptero passou direto passou direto não ia atirar ajude a gente aí seja membro se inscreve compartilha também nas suas redes sociais e vem participar conosco das lives do canal beleza galera então é isso vou ficando por aqui até uma próxima tem combate na tela eu vou sair correndo valeu fui